Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Billy E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem Hoje a gente vai estar continuando o Dross aqui Da onde a gente parou E vamos nessa Episódio passado A gente passou do Mais um estágio aí Aos pouquinhos a gente vai Aumentando a complexidade dos puzzles aí Ih, aqui não dá pra me cair E a gente vai subindo aí até chegar no Na torre do alquimista Tá, a gente não vai conseguir pular ali Não sei como é que eu vou conseguir entrar ali, mas Deve ter algum jeitinho Tem alguma coisa aqui em cima O jogo também é bem bacana, tá? Ele é cheio de Por que tem alguma plataforma aqui, né? É cheio de segredos, tá? Cheio de coisa escondida, isso é bem legal Tem alguma coisa? Tá fechado A gente instiga a explorar mais Conhecer mais como é que tá os cenários Tá, aqui tem alguma coisa O que seria isso? Ah, agora sim Quem que é tu, meu amigo? Cal Hmm, sabe que ele quer alguma coisa? Cenários do game estão bem bonitinhos, velho Estão bem feitos Autos de dioramas Tem alguma coisa aqui? Ah Tem dois acessos Ah, deixa eu voltar ali Ah, eu consegui ir com ele Perfeito Aí, vamos devagarinho O jogo recomenda que vocês Joguem com controle, tá? Que é mais fácil de Tem alguma coisa aqui? Não, era só isso mesmo E vocês controlarem Ai, me acertou dessa vez Vamos nessa Minha galera, já tá tudo aqui já Quem que é tu, meu amigo? É o monge O que é isso? É o monge Tá, tem alguma coisa aqui pra gente O que é tu, meu amigo? Enki O que é tu, meu amigo? Tá, usa o pequeno Dross Ah Tem tipo uma visão Perfeito Pra revelar os lugares Secretos do game Perfeito Pandeiramente Ah, que da hora, velho Isso Tá, tem um acesso por ali Que eu não sei como é que faz pra entrar Aqui é infinito esse Ó, dá pra me aproximar e Olha que da hora Tá, a gente só vai conseguir Isso lá Só lá por cima Só no final da fase Eu acho A gente começou aqui por baixo Ou não Será que eu consigo Ah, não Consigo direto É infinito Oh, maravilha Vai ajudar bastante Vai ajudar muito Na real Tá, aqui não tem mais nada Aqui eu não tenho que tomar cuidado O que é isso Ah Isso aqui é o que o Wank ali queria Tem alguma coisa aqui? Tem, olha ali Nossa, que difícil que vai ser de acessar isso ali É, o jogo realmente é bem desafiador Como é que eu vou ser Ah, ele me vê Como é que eu vou subir lá em cima? Tá, já sei Ele passa aqui Talvez por aqui, né Caraca O jogo tá muito desafiador Ih, eu acho que eu buguei aqui Ah não, cai ali dentro Opa Tomar cuidado Por que se eu cair aqui direto Eu vou Ah, quase Olha, olha, olha Vai embora Isso, garoto Não viu nada Fica aí Fica na tua Fica bem devagarinho Aí, garoto Perfeito Tá aí, ó Cadê o Ué, cadê o cara? Combinação da porta Onde é que tá o Wank? Ah, tá lá fora Tá, deixa eu ver uma coisa Aqui embaixo tem uma alavanca Porque eu não vou conseguir pular Se eu conseguir atravessar aqui Tá Era dessa porta Beleza, a combinação Pessoal, se vocês estiverem curtindo a série Não esquece de deixar aquele likezão aí Comentar o que tá achando do game Se inscrever aqui no canal Caso você seja novo E curtir o vídeo aí, né Não esquece de ativar as notificações aí também Vai receber todos os vídeos certinho Vai tá ajudando demais Aqui tem alguma coisa escondida? Teria Só lá do outro lado Deixa eu ver se tem alguma ponte invisível Tem Ó Correu pro abraço Ninguém vão Esses lugares aqui São Bem escondidinho Beleza Como é que eu vou chegar ali em cima É a minha dúvida Aqui tem alguma porta Opa Mais uma peça De esquema Rara spawn Uma colher rara Por que não diga isso? É alguma coisa rara Tá Como é que eu vou acessar isso ali agora? Aqui em cima parece que tem alguma coisa Tá Mas a gente vem por aqui Tá Bloqueado O que que tem ali? Não dá pra me pular Não dá pra me passar Tá Deixa eu voltar então O que que isso aqui vai fazer? Ah Vai voltar Perfeito E só o nível Já era? Nojento O que que é isso? O que que é isso? Perfeito Ali tem mais coisa Acho que é só cair aqui né Aí Vamos voltar Aqui também parece que tem mais coisa Não consigo pular com ele Mas não consigo Pular com o Dross Ah acho que deve ser aqui o acesso Olha só O que que é isso ali? Ah é mais Tá É bastante quantidade Aí Ah não deu certo Tem algum acesso ali Que eu não consegui achar ainda Tá Aqui não tem mais nada Lá tem outra caixinha Lá tem outra caixinha Nojento Aqui também tem outro Tá Acho que dá 10 Eu acho que dá mais Vamos dar um contra-ataque neles Tá Tem um acesso ali Como é que eu vou acessar aqui? Tá Vamos aqui Perfeito Deixa eu ver aqui primeiro Foi reto? Foi reto Aqui mais uma parte daquela Peça lá embaixo Parece um coração Tá Perfeito Vamos falar com o nosso amiguinho aqui Caramba Que barraquinha grande Tem alguma coisa de bom pra nós? Eu consegui ter os esquemas Mas coitinha velho Ficou muito da hora Ah ele trabalhou com o alquimista Gente Negocio Ese Doce 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 O Doce Que louco. São peças de alguma coisa. Ele vai construir alguma coisa, eu acho. Tá, vamos nessa. Ele bloqueou. Tá, ele vai construir alguma coisa, talvez, pra nós. Cadê a saída? Tá, a gente consegue sair aqui. Só que tem aquele esquema ali, ó. Será que é por aqui? É, sim, ó. Cara, isso é muito massa. Aqui não dá pra entrar, né? É só... Era só pra pegar isso aqui mesmo. Show de bola, vamos nessa. Gostosinho demais o jogo, velho. Faltou as primas. Eu não peguei umas primas tudo. Não tem problema. Vambora. Perfeito, mas como prometido, um episódio por estágio. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês estejam curtindo o game, assim como eu. O jogo tá bem bacana, tá? Tá bem da hora. Como eu falei, os puzzles vão começar a ficar mais difícil. Isso vai ser bem interessante. A gente vai ter que... Vai ter que começar a usar mais os dois personagens. Pra ir avançando no game. É bacana demais. É bem desafiador o jogo, pelo que eu tô vendo aqui. E tem bastante segredinho escondido. Não esqueçam de deixar aquele like aí, tá? Comentar aí o que vocês estão achando do game. E se você é novo aqui no canal e curtiu o vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui embaixo. E deixar aquele like, tá? Também convido vocês a... Quem não é novo, né? A clicarem no canal aí. Confira mais. Eu tenho bastante game aqui no canal. Também tenho bastante mini guia aí. Meu canal é bem completo, tá? Tem muita gameplay aí. Muita série de gameplay. Muitos jogos ainda que a gente tem pra jogar aqui. E fica aí meu convite pra vocês. Curtirem mais jogos que a gente tem aqui no canal. Que eu venho apresentando aí pra vocês. Não esqueçam de ativar as notificações aí, tá? Pra receber todos os vídeos certinho. E é isso. Não esqueçam de beber água. Principalmente se você passar muito tempo na Fino PC aí. Jogando ou trabalhando. E não esqueçam de ler alguma coisa também. Independente do que seja, não assine no PC ou celular. Tá valendo demais. É isso aí. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. E... Falou! E aí Legenda Adriana Zanotto